Os profissionais da imprensa que vão trabalhar na Copa das Confederações vão contar com o CAM, o centro aberto de mídia, instalado no Rio de Janeiro. A estrutura recebeu investimentos de 2 milhões e meio de reais, dos quais 1 milhão do governo federal. E é do CAM que vão sair todas as informações para apoiar a imprensa do mundo inteiro que estará aqui durante a Copa. Forte de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. É ali que está o centro aberto de mídia para a imprensa do Brasil e do mundo que veio acompanhar a Copa das Confederações. Os técnicos fazem os últimos ajustes antes da chegada dos jornalistas. É hora de conferir o acesso à internet e a qualidade das imagens dos aparelhos de TV para que tudo esteja em ordem no dia 12 de junho, data da inauguração do local. Para a instalação do centro, o projeto recebeu investimento de 2 milhões e meio de reais, dentre os quais 1 milhão do governo federal. No espaço, a vista privilegiada vai atrair os olhares dos profissionais de imprensa. Mas não é só a beleza do Rio que chama a atenção. Com capacidade para 500 repórteres, a estrutura conta com salão de convivência, cabines para gravação de áudio, salas de reunião, serviços para geração de imagens disponibilizados pela empresa Brasil de Comunicação e estações de trabalho com acesso à internet banda larga. Aqui podem trabalhar jornalistas com ou sem o credenciamento oficial da FIFA. Como diz o nome, é um centro aberto. Basta que os profissionais de imprensa preencham uma ficha no portal da Copa ou façam o cadastro pessoalmente. Nesta semana, as pessoas que se voluntariaram para trabalhar no centro aberto de mídia estiveram no local para conhecer as instalações. Eles fazem parte do programa Brasil Voluntário do governo federal e são responsáveis por dar informações básicas aos usuários do centro, encaminhar os jornalistas aos assessores de imprensa e indicar onde conseguir auxílio técnico. Muitos veem o trabalho como uma oportunidade de investir na carreira. Vai ser uma experiência praticamente surreal, porque eu vou estar em contato com várias pessoas, idiomas diferentes, regiões diferentes que falam a língua inglesa, então para mim vai ser muito legal mesmo. A imprensa mundial vai estar aqui e a gente trocar figurinha com os nossos coleguinhas é sempre muito bom. Para trabalhar como voluntário, é preciso ter motivação. E cada um tem a sua. Para este professor de educação física, é o amor pelo esporte. O voluntário, ele não ganha, mas o que ele demonstra, o que ele faz, vale muito mais do que ele ganha. Então, eu acho que é por aí. A gente está ali. E o que precisar, eu acho que o povo brasileiro, de certa forma, é o povo hospitaleiro, carinhoso. Eu acho que só tem que ganhar, assim como na Copa das Confederações, na Copa do Mundo. No Brasil, eu acho que só tem que mostrar para outros mundos que ele é capaz. Então, se depender de mim, eu acho que muitas pessoas estão aqui, acho que vai ser bem legal. Eles vão falar muito bem do nosso povo. O site para o cadastro no Centro de Mídia é o portaldacopa.gov.br. O espaço vai funcionar de 12 de junho até 3 de julho.